Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal, para quem não conhece, sou João Francisco E galera, a pedida aí de muita gente nos comentários dos vídeos que eu faço do Sorte Online Estão querendo saber, pediu para que eu faça um vídeo relacionado de como fazer o pagamento Usando o Pix aqui no Sorte Online Que muita gente comentar com dificuldade, outros não conseguem Hoje fico com dúvida se é certo ou não Confesso para vocês também que é a primeira vez que eu vou estar usando o Pix Como eu já tenho o meu cartão cadastrado aqui, automático fazido pelo cartão E eu vou fazer um jogo aqui, já mostrando para vocês E se tiver alguma dúvida, eu tiver alguma dúvida aqui também, eu vou pesquisar e trazer para vocês E vou fazendo o meu aqui e vamos ver o que vai dar É a primeira vez que eu vou usar o Pix também Só vou usar por causa dos inscritos, da galera aí que pediu, comentou muitos aí Recentemente agora foi o Alex, um salve para você Alex Já fiz uma temizade aí no Zap E se você estiver chegando agora, se tiver dúvida, pode ser qualquer vídeo meu aí De todos os vídeos aí do canal Gostou de alguma coisa, quer dar sugestão de alguma coisa Pode ficar à vontade nos comentários aí, tá? De escrever, dar sugestão, elogio, criticar, perguntar Que o canal fica interessante e cresce com vocês Vocês que faz o canal crescer Então vamos lá para o vídeo não ficar muito longo Já vou aqui para o bolão Já estou aqui na aba dos bolões Eu gosto de fazer o bolão, galera Da Loto Fácil, tá? Porque é um dos prêmios aqui mais fáceis de sair A gente espera os 15, né? Mas chega os 13, 12 É bem mais fácil sair E falar de Loto Fácil, galera Já está disponível aqui no Sorte Online O bolão da Quina de São João, tá? É um especial aí da Quina de São João Que vai ser concorrido no dia 26 do mês que vem Mas já está disponível aí para a galera E eu vou estar trazendo aqui no meu canal Os meus jogos, tá? Se esse vídeo aí bater muitas avisações Muito like Eu vou colocar a meta aí de uns 1500 likes Eu vou trazer esse jogo aqui, ó Do ano passado eu fiz o da virada Eu coloquei uma meta, bateu E eu fiz uma aposta bem alta aqui E a mesma coisa vai ser aqui em São João Se esse meu vídeo deu uma boa avisação Muito like, muitos comentários Depois eu vou fazer um outro mostrando Eu fazendo esse jogo aqui também Que eu vou fazer de qualquer jeito Mas eu vou fazer um vídeo para vocês E eu vou escolher uma Uma aposta bem boa aqui De um valor bem Bem legal Que a galera comenta muito Será que bolões quanto mais caro melhor? Melhor é Mas todo mundo sabe Que o resultado final depende do sorteio, né? Não é só Porque é caro vai garantir o prêmio Então vamos lá Continuando aqui nosso vídeo Já estou aqui no bolão da Lotofácil Vou escolher um Terminando aqui Para concluir o nosso vídeo De como pagar pelo Pix Que o tema de hoje é pagar A aposta de sorte online pelo Pix Então, bolão Lotofácil Cadê os bolões? Ah, vê os bolões Está aqui Abriu Vou escolher um Não muito caro Deixa eu ver Para o nosso jogo aqui De hoje R$7,50 Esse aqui está bom Vou comprar Ah, galera Esse aqui não vai fazer muita diferença não, tá? Eu estou usando Eu estou usando aqui O computador Mas não vai fazer diferença não Aí, galera Já escolhi minha aposta Agora eu vou lá para o carrinho Vou finalizar o pagamento Aí, galera Na parte de pagamento Vai chegar aqui Para você concluir Eu estou usando o computador Mas no smartphone vai dar a mesma coisa No seu telefone Aí, no aplicativo Vai ser até mais rápido Que aqui no computador E vou mostrar por quê Aí, chegando aqui na aba Do pagamento Ele está perguntando aqui Quais formas de pagamento Né? É o PicPay Crédito do sorte online Cartão de crédito Transferência E Pix Boleto Tem até o cartão virtual da caixa Eu nem tinha visto isso aqui antes, tá? Tem até opção aí Se você tiver o cartão aí É... Virtual da caixa Ele também pega Mas agora vamos fazer a do Pix Escolheu do Pix Galera Ele já dá aqui Para vocês Para preencher Aqui a sua agência Conta Né? E o dígito da conta De onde vai fazer o Pix Então você vai preencher Vou colocar aqui Deixa eu olhar aqui nos dados Já dotei aqui Que eu não sei de cabeça É... Agência 3728 E a conta Ó galera Esse aqui é Só para você ter a ideia Como é tão seguro Tá aqui meus dados de conta Outra pessoa não vai conseguir fazer Compra com meus dados Mesmo que eu estar ele aqui exposto Que eu vou colocar ali E concordo Aqui embaixo E vocês vão fazer a mesma coisa no celular E finalizar pagamento Só que agora galera Ele vai te dar outra mensagem É a mensagem de segurança Tá vendo? É aqui a mensagem de segurança É a segunda parte agora aqui ó Para não ocorrer essa questão aí Alguém pegou o dado de outras pessoas Né? Sabe o número da conta Dígito de uma pessoa E vai fazer uma compra Não tem como fazer Que essa parte aqui agora Ele me deu O código A chave do Pix deles Vai me poder fazer Você que está no celular Você vai copiar isso aqui Né? Clicar e copiar E vai no seu banco Né? De sua preferência No banco que você colocou Aqueles meios dados Não pode ser banco diferente Tá? Se os dados que você colocou Lá É do banco Bradesco No caso do meu Eu tenho que fazer o Pix Pelo Bradesco Se eu colocar pelo Itaú Os dados do Itaú Eu tenho que entrar no Aplicativo do Itaú E fazer pelo Itaú Tá? Você não pode colocar O dado de um banco Exemplo do Bradesco E tentar fazer O pagamento Pix No Itaú Santander Não importa Tem que ser do mesmo banco Que você preencheu os dados Lá para ele reconhecer Que foi você mesmo Por isso que é seguro Né? Não adianta falar assim Ah me roubaram Alguém fez a compra O meu nome Não tem como Esses dados aqui agora Se a pessoa tem meus dados Mas como que ele vai poder Fazer o Pix agora Não tem jeito Entendeu? Em outro banco Eu mesmo não consigo fazer Só que eu abri Outro aplicativo Que eu não consigo Só que eu vou conseguir Fazer pelo aplicativo Do Bradesco Que foi aonde Eu inserir os dados Lá Para bater Ou então Fazer a leitura Aqui do QR Code Que é a mesma coisa Que ele vai direcionar Para o banco Bem mais rápido Tá? Aí tem as duas alternativas Super rápido Seguro E galera Se vocês estão gostando Do vídeo Ter aqui Não esqueça De deixar aquele like Aí no vídeo Se você estiver chegando No canal Aqui agora Por pesquisa Ou por acaso Eu convido vocês De ver mais vídeo Aí No canal E se inscrever Aí no canal Para poder estar ajudando A bater a meta Dos 10 mil inscritos E deixe seus comentários Deixe seus sugestões De vídeo Aí Muito importante Então galera Agora para efetivar Eu vou pegar Copiar esse número Aqui Nem copiar não Já vou abrir meu celular Beleza? E vou fazer o Pix E confirmar o pagamento E aí a compra já está concluída É totalmente seguro Pode confiar Tá? Na hora de preencher o Pix Você tem que colocar o valor exato Da sua compra Não pode ser nada diferente Tem que ser a mesma conta Dos dados Tem que ser o mesmo valor Digitado aqui Para não dar nada de errado E como é Pix Eu acredito que na hora Ele já vai Te dar a mensagem Que seu pagamento Foi confirmado E que você já está A sua aposta Já está concorrendo Já, né? É só aguardar o sorteio Aí para ver se ganhou A bolada ou não Beleza, galera? Então para o vídeo Não ficar muito longo Eu vou ficar por aqui Porque eu estou usando Até do meu celular Para gravar Se eu for fazer Esse pagamento aqui Agora eu vou ter que Eu vou ter que Cancelar o vídeo aqui Pausar o vídeo Mas é isso Agora vai dar super certo Eu vou concluir essa compra Com certeza que eu vou R$7,50 nesse jogo aqui Está muito barato Para esse bolão Muitas cotas Então vou ficando Por aqui nesse vídeo Um abraço a todos Espero o seu like E os seus comentários Espero vocês No próximo vídeo Fui!